O homem nem caber, só filmar o homem Arrotei o peixe, velho É bom que encostou O peixe vai morrer, porra Outro peixe daqui, outro peixe daqui Olha, esse que o meu melhor prefeito até alimenta pra gente, olha Peixe aqui no bairro tem Nós estamos aqui no residencial do campo Aqui nos campinhos Olha a situação do bairro aqui, olha Cadê nosso prefeito, que não faz nada pelo bairro Tá vendo aí o que é que tá acontecendo? É isso aí, olha a população fazendo o serviço que a prefeitura podia fazer Aqui é no campo verde, nos campinhos Tá vendo a situação do nosso bairro? Agora porque o prefeito não vem aqui fazer alguma coisa pela gente O prefeito parece que esqueceu da população Os buracos estão tão grandes aqui Os buracos estão tão grandes Que o povo estão até pescando Você tá vendo aí, olha O povo estão até pescando aí, olha Você tá vendo a situação aí que tá nosso bairro Cadê você, Ezio Guzman? Você não tava condenando o PT? Você não tava falando mal da... Do prefeito que tava antes? Tá entendendo? Cadê você agora? Os colaboradores do condomínio Cadê você? Você só vivia falando mal do PT Dizendo que o PT não tava fazendo nada, isso e aquilo E agora? É o que que você vai fazer pelo nosso bairro? Uma falta de respeito A gente cidadão Morador do condomínio Tem que pedir uma ajuda Os condomínios aqui O pessoal que mora no condomínio Pedindo ajuda Pra dar pra o buraco Falta de respeito Falta de cidadania E de patria... E o dia da coisa tá aqui, olha Nós estamos pescando aqui Vamos tampar o buraco de Ezio agora Ele tá dando alimento pra nós aí, olha O que ele quer pra nós é isso aí, olha A população tá tudo revoltada aqui, olha Que o bairro aqui virou bagunça O bairro aqui tá esquecido por esse prefeito Eu quero ver o que você vai fazer pela população